Ele é fotógrafo e já esteve em lugares inusitados para fazer o seu trabalho. Eu vou conversar com Rogério Ferrari. Rogério, com que idade você começou a se interessar por fotografia? Não me lembro, mas há bastante tempo, porque foi uma coisa que foi se dando de uma maneira espontânea, quando eu percebi que, através da fotografia, eu teria a possibilidade de compartilhar algumas coisas que eu vivia e considerava importante compartilhá-las. Então, assim, bastante tempo. Você é de onde? De Piaú, Bahia. Piaú, Bahia. E lá você já começou, em criança, já começou a se interessar por fotografia? Não tão criança. Acho que já, em porno de 17 anos, me lembro que fui à votação das eleições indiretas em Brasília e me lembro que aí eu comecei a fotografar, de uma maneira ainda, talvez, inconsciente, no sentido do que poderia representar aquilo. Mas, desde já, com uma intenção de que eu queria compartilhar aquele acontecimento com outras pessoas. Então, foi a partir dessa percepção, dessa compreensão da fotografia como um meio a mais que eu enveredei por aí. Bom, você estava presente na queda do Muro de Berlim. Eu cheguei em Berlim, oriental, em 1989, pela minha condição de militante do Partido Comunista Brasileiro. Foi contemplado com uma bolsa para estudar filosofia e história. E daí, estando lá, cheguei em agosto, justamente no momento em que as coisas estavam acontecendo. Foi muito impressionante, porque as pessoas se manifestavam, mas em absoluto silêncio, como se houvesse uma... Tivessem perdido até a compreensão de como era reivindicar e como era se manifestar. Já aconteciam reuniões em igrejas e eu fui vendo aquilo gradativamente, na condição de comunista, mas percebendo que algo estava errado. Até porque já havia acontecido a perestroika e a glasnost com o Gorbachov, né? Como uma referência importante de uma outra maneira de pensar o socialismo, que não aquela coisa quadrada, dogmática, completamente estatizante. Então, de uma maneira gradual, as pessoas iam para a rua. Daí, eu cheguei numa condição, por exemplo, também já fotografando, e tive a iniciativa, estando numa praça em Alexander Klatsch, em Berlim, de fotografar dois policiais abordando dois jovens com, digamos, uma estética punk, o que para eles era inadmissível. E, com isso, fui imediatamente abordado por esses policiais, imaginando que eu era correspondente internacional. Ou seja, que era um jornalista tratando de... E me abordaram e, logo, eu mostrei a carteira da Escola Superior Karl Marx. Só faltaram bater continência para mim. Que loucura isso! Em seguida, no momento posterior à queda do Muro de Berlim, estavam acontecendo manifestações dos romanos em solidariedade à Romênia, na época de Ceausescu, que também tinha caído. E daí, eu também fotografando isso. E foi uma situação inversa, porque eu fui abordado já por uma multidão, porque nas manifestações que ocorriam em Berlim, por exemplo, havia a placa que sinalizava proibido fotografar. Porque, em muitos regimes, não só lá, como aqui, também, no mundo afora, a fotografia foi também, da mesma maneira que serviu como um instrumento de denúncia, dos regimes arbitrários, foi também como um instrumento denunciador daqueles que se manifestavam contra. E daí, eu fui abordado por essas pessoas e fiquei curioso. e logo disse, não, sou estudante, sou brasileiro, sou de Piauí, Bahia, tal coisa. E eles sem... Piauí, Bahia já devia ser um susto, né? Piauí, Piauí, Piauí. E Piauí. E aí? É curioso, porque... Então, aí eu me expliquei e logo depois eles se retrataram, porque eu também fiquei sem entender como poderia eu me confundir com um agente, eu com essa aparência, enfim. Era um ótimo agente, tão disfarçado. Pois é, mas daí disseram que o regime romeno, o Ceausescu, chegou a utilizar alguns espias, digamos assim, líbios. Daí a razão pela qual eles me cercaram. Então, eu vivenciei aquele processo que foi, de alguma maneira, distinto ao que foi veiculado de uma maneira mais comum, como se houvesse um desejo muito claro pelo fim do socialismo. O que eu vi, o que eu constatei, era que havia um desejo de liberdade, ou seja, de abertura das fronteiras, e que isso não significava o fim do socialismo como uma ideia. E acontece que o regime caiu, caiu de podre, né? Porque, embora já dentro do próprio processo da Alemanha Oriental e do mundo socialista houvesse vozes dissidentes, e que pensava todo aquele processo desde uma outra perspectiva, né? Mais aberta, que não pautada no dogma, enfim, como se deu. Mas, quando isso aconteceu, já não havia, digamos, um respaldo, uma articulação que pudesse fazer essa transição. Então, foi o fim de um tipo de socialismo, não do... Agora, Rogério, é Ipiaú o nome da sociedade? Ipiaú, inclusive, já veio pessoas de Ipiaú aqui. Por coincidência, o meu vizinho. Ah, é? E ele fazia o quê? Ele lançou um livro sobre histórias que ele retratou da cidade dele, chamada Boa Nova. O Bira é que conhece Ipiaú, não é Bira? Conheço Bira, fui propagandista em laboratório, trabalhei lá, acho que é sul da Bahia, né? Sudeste. Perto de Feira de Santana? Não. Não, para o Bira, para o Bira tudo é perto de Feira de Santana. É, entre Ipiaú e Itabuna. E você trabalhou lá? Não, eu trabalhei muito lá, com propagandista de laboratório. Ele foi, imagina com essa lábia, ele fazendo propaganda de laboratório. Sério? Ele foi tudo, ele já foi asa de avião, qualquer coisa que ele já fez. Agora, voltando ao muro, como é que era a reação diante do muro caindo? As pessoas continuavam com medo de se manifestar? Não. Aí já... Não, como eu disse, foi um processo gradual. A princípio, inclusive, a primeira manifestação, grande manifestação em Berlim, foi impressionante porque as pessoas estavam em absoluto silêncio, nada mais que em palavras de ordem. E elas também foram pegas de surpresa, porque havia tudo aquilo, mas era inesperado a abertura da fronteira através do muro, que foi, inclusive, digamos, uma coisa que vazou de uma reunião do Comitê Central e foi noticiada e logo as pessoas foram num processo sem volta para diante do muro e os guardas da Alemanha Oriental, sem muito saber o que fazer, abriram as fronteiras. Então, quando isso aconteceu, a primeira atitude era das pessoas irem para a Alemanha Ocidental, para Berlim Ocidental, naquele processo do fruto proibido. Porque a propaganda do outro lado, ou seja, o proibido sempre seduz, não é isso? Então, eles iam, voltavam com coisas que... Por exemplo, eu me dei conta de que algo estava acontecendo, porque Berlim era curioso também, apesar de tudo isso, tinha uma dinâmica cultural, especificamente com o jazz, muito intenso. Então, eu voltava, por exemplo, de uma atividade dessa e no trem, no metrô, via as pessoas com manga, Coca-Cola e coisas que eu nunca tinha visto por lá. Digo, Coca-Cola, o que houve? Então, era isso. As pessoas iam e voltavam com essas coisas que não existiam. maravilhadas, mas também, em pouco tempo, começaram a perceber de que aquele muro não era só uma barreira física. De fato, houve uma diferenciação entre o que foi... Claro, inclusive, o Berlim Oriental ficou vivendo quase que no clima do pós-guerra, do clima de 45, os prédios destruídos, nem todos foram reconstruídos. E o Estado policialesco, que nunca dá certo. Pois é. E a União Soviética também se aproveitando muito da Alemanha Oriental como ponte, né? É, tinham essas distorções que não tem como negar o que foi a interpretação do socialismo a partir de uma visão totalitarista, né? Mas outros aspectos que continuam válidos e necessários, como, por exemplo, do ponto de vista da legislação relacionada aos direitos das mulheres, não havia nada mais avançado. Então, de fato, era um Estado policial que confundia o que poderia ser uma sociedade democrática com um dogma, né? Não, e quando a coisa fica totalitária, aí não tem mais, né? Não tem. A corrupção aumenta, né? Exato. E teve, se eu não me engano, a Stasi foi um dos esquemas policiais mais violentos. Exato. Era, houve um filme... Era o outro lado da Gestapo, né? É. É um Estado policial que vizinho, denunciava vizinho, uma atmosfera de medo. Agora, como eu disse, esse é o aspecto negativo, né? Não se trata também de generalizar um processo que, de fato, foi distorcido, agora com coisas muito, digamos, salutares, importantes, que existam em toda parte. Você ia falar que houve um filme, o quê? Um filme que retratou esse processo da Stasi. Ele ia para... ele... não me lembro o nome, mas... É um filme sobre um autor de teatro que é recolhido e que recolhem até o cheiro das pessoas. Eu não vi o filme. É um filme alemão. É. Que o chefeito senta onde ele sentou, depois aquilo é recolhido e é baseado em fatos reais. Quer dizer, encontraram... porque tem... fica um pouco aquela coisa do regime totalitário, de um lado ou de outro, vira uma coisa assim de arquivista, né? É. Querem arquivar a população. Exato. Um controle que perde vista que uma coisa é um processo que... Ou seja, o problema foi a... não admitir a opinião contrária. Inclusive, muitos comunistas, e não só na Alemanha, mas dentro de partidos comunistas, no mundo inteiro, que pensavam o socialismo de outra maneira, foram também perseguidos pelos próprios comunistas. Então, o que estava em jogo e o que teve em jogo ali durante esse processo, acho que não foi o ideal em si. O socialismo como um projeto de sociedade justa, digamos, mas sim um tipo de interpretação que deformou, né? Não, porque o stalinismo... aliás, você que é fotógrafo, tem uma coisa curiosíssima, que tem fotos do Stalin com outros comunistas do partido, quer dizer, da cúpula, que à medida que iam desagradando... quando caiu em desgraça, eram retirados das fotos, as próximas fotos já saíam... tem uma foto maravilhosa dele com mais quatro, e que um a um eles vão... Na última foto que foi reproduzida, que ele mandou reproduzir, só tinha ele, e um buraco do lado, porque a enquadração era inteiramente diferente. Vamos mostrar umas fotos aqui. Aqui, os ciganos. Onde é que você fotografou? Aonde aqui? Os ciganos... Eu fotografei em toda a Bahia, um projeto que eu tenho nacional e que resultou nesse livro, mas que a princípio é um trabalho que retrata os ciganos na Bahia. Vamos ver? Vamos ver algumas fotos? Para você ir comentando. Então, esse aí é um cigano que se chama Cascavéi. Ele mesmo se autodenomina assim, segundo ele, andou com o Lampião. E é uma coisa interessante, porque os ciganos estão no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, digamos. Chegaram aqui em 1570, ou seja, povoou o imaginário de todo o povo brasileiro, mas há uma grande desinformação com relação a essa cultura. E o que predomina é o estigma, é o preconceito, naturalmente nutrido pela desinformação. Você vê que eu falei que em criança eu tinha medo. Pois é. O cigano vai te roubar. É o que diziam, assim como eu dizia que os comunistas comiam criancinha. Então, tem algumas coisas que são características de você, diante do diferente, criar uma versão para dar medo. Depois viram que quem comia criancinha era o Michael Jackson. Você vê? Vamos em frente. Vai. Aí... Então, isso aí, os ciganos é interessante, porque há uma variação também dos ciganos. A gente, quando pensa a Bahia, restringe a ideia da Bahia ao recôncavo ou aquela coisa do axé, e a Bahia é muito mais do que isso. Da mesma maneira que a Bahia é muito mais do que o recôncavo e o que o axé é o que aparece, da mesma forma os ciganos. Então, há uma diversidade dos ciganos. Uma coisa é os ciganos do sertão, outra coisa é o cigano do recôncavo. Então, há também essa pluralidade dentro de uma identidade étnica, dentro de uma identidade cultural própria. O Guilherme, vai trocando as fotos, para dar tempo da gente ver mais. Vai. Pois é. Então, como eu dizia, eles estão aqui desde que o Brasil é Brasil, ao lado de outros povos, como os de origem africana, os europeus, que aqui vieram, e, obviamente, os índios, originários dessa terra. Eles fazem parte da formação da sociedade brasileira. Aí, essa foto é na Palestina, que é, digamos, onde eu comecei a dar forma a esse projeto que eu chamo Existências Resistências. Então, eu fui para a Palestina motivado por uma decisão de não ficar assistindo isso que, por exemplo, a Palestina é um dos conflitos mais fotografados do mundo. Chega na Palestina e, além de ser um dos mais fotografados, é uma história que, se eu fizer, ou quem for lá hoje, vai fazer uma foto muito parecida com uma foto que foi tirada há 40 anos atrás. Então, com relação à Palestina, também há uma grande injustiça. Ou seja, definir os palestinos como terroristas é um lugar comum, é generalizar e é uma distorção. Aqui é Berlim, né? Aí é Berlim, justamente. No portão de Brandemburgo, no momento em que o muro foi, digamos, rompido. Porque o muro não caiu, obviamente, né? O que aconteceu foi a abertura de passagens. Claro, foi, quer dizer, caiu simbolicamente. Na realidade, foi aberto. Exato. Então, aí, nesse local muito simbólico da história alemã, o portão de Brandemburgo, do outro lado está o Hestag, o parlamento alemão. E foi nesse momento simbólico aí, onde, enfim, foi um dia, foi significativo, né? Mas, ao contrário do que foi também veiculado, não foi o fim da história. Porque, passado pouquíssimos anos, depois da queda do muro de Berlim, onde se dizia que era o fim da história, que não valia mais a pena lutar por outra coisa, que poderíamos tomar como irremediável o capitalismo, esse sistema, né? Quatro anos após, já em 1994, apareceram os zapatistas no México. Que é outra coisa também que é lamentável que não se conheça, porque os zapatistas, naturalmente, o nome já indica, a inspiração em Emiliano Zapata, foi um movimento social que se construiu durante dez anos de silêncio em um dos lugares mais remotos do México. É um povo, várias etnias, cuja matriz é a civilização maia. Então, eles criaram uma organização em cima de uma coisa muito básica, que é o direito de qualquer pessoa, qualquer povo e qualquer cultura viver com dignidade. Aliás, nada passa, né? Você vê que, apesar de todos os horrores do nazismo, existem hoje grupos neonazistas. Pois é. Que é uma coisa inconcebível. Então, nada para, na realidade, a história, né? É, a história é muito dinâmica e está além de dez anos, cinco anos e um século, né? Ela está além da nossa existência. Eu queria terminar o nosso papo te mostrando aquelas fotos que eu te falei, do Stalin, que fica quase uma piada. Olha aí, aqui temos, lá em cima, os quatro, aqui três, dois e depois um. Tem mais, tem alguma outra foto, porque tem uma que ele está com um amigo do lado e amigo, coitadinho. E tem também uma foto maravilhosa do Mao Tse Tung com mais três dirigentes e, de repente, o último, o último da fila, nas outras fotos, desaparece. Porque o nome dele era Pocu. E, nas outras fotos, ficou com Copu de fora, não tinha mais o coitado do Copu. Enfim, a exposição, nós estamos em uma exposição do Rogério Ferrari, Ciganos, até 20 de maio, das 12 às 18, no Centro de Estudos Universais, em São Paulo, com patrocínio Centro de Estudos Universais. Mas, Fábio, você estava falando, eu te interrompi. Não, porque você falou do Curdistão, a propósito, o Curdistão tem muitos curdos. Outro paradoxo também, o Curdistão é uma das maiores nações sem pátria do mundo, são 40 milhões de curdos sem um país. E só para lembrar que o Curdistão é dos curdos, que é um território que foi fragmentado pela Turquia, pelo Irã, pela Síria, pelo Iraque, e lá estão os curdos. E as matanças que aconteceram, assim fica tudo pelo aval da história. Não, era isso, foi isso mesmo. E as coisas absurdas, de troca de opinião sobre o Saddam Hussein, numa hora ele é um ídolo da liberdade. Uma hora ele é um aliado, outra hora ele não convém. A exemplo da Arábia Saudita, que assim como a Síria, é uma das maiores tiranias do mundo árabe, no entanto, está lá preservada porque convém, como o Marrocos também. Bom, eu conversei aqui com o Rogério Ferrari, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.